Salve Insano, se você está curtindo nosso conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e bora para o vídeo. Tipe a Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tem sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Black Jack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch, aposte nos jogos e ganhe muitos coins. Novo jogo Coin Flip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Você está querendo montar um set insano para o seu personagem, mas não consegue encontrar todos os itens de que precisa? Conheça agora o tibiatrade.gg, um site dedicado a compra e venda de utensílios tibianos, desde os itens para o seu set, quanto houses, itens de fansite, entre outros. A plataforma conta ainda com um filtro completo onde você poderá escolher exatamente aquilo que precisa. E se o seu problema for a dificuldade em vender um item no seu servidor, no tibiatrade.gg você pode criar anúncios de venda com o preço que desejar, ou até mesmo receber oferta sobre o seu item. Para maiores informações, acesse já tibiatrade.gg. O Deus de Vem! Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Caralho, borracha, mano. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Ah, sério mesmo? Ah, tá trolando, mano. Sério mesmo? Ah, não, mano. Eu cliquei no mapa ainda, velho. cara que pior que eu cliquei no mapa ainda vai ué no 3 ó ó vou ver perto vai ué no 3 1 2 3 o que não acredito morreu caralho o cara bateu preta filho é verdade meu Deus mano esse cara é o pior da história velho o pior da minha vida você é um velho o meu A senhora, que isso? Ai, velho, eu perdi de pegar loot. Ai, rapaz. Faleceu. Que desgraça, misericórdia, meu Deus! Não, 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 não. Tá louco? Desiste, cara. Nossa, essa foi... Eu acredito, cara. Faz sua curuca e vai. Não, não vou nem fazer mandinga. Bora pro meme, já. Então vai. Vou em 3, 2, 1. Uau! Toninho, filho da p... Boa, caralho! Top, 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 velho! Eita, caralho! Porra, tudo isso? Vamos lá. Wow! Wow!